No Centro de Beleza, a Jô Carvalho tem o Spa dos Caixos. E neste mês de outubro, é o mês considerado das crianças, nós queremos chamar a atenção das mamães e papais que às vezes não tem tempo e aquela paciência para cuidar dos caixos dos príncipes e princesas da casa. A Jô estava explicando que cada caixinho tem uma curvatura diferente, a sua individualidade e são classificados. Esse cabelo da Vitória, Jô, é um cabelo de qual tipo? Esse cabelo da Vitória tem uma curvatura de um 4A. Então nós usamos o produto Maqueda, que é perfeito para esse tipo de caixa. Da Maria Clara, nós já colocamos um outro produto, porque a curvatura do cabelo dela já é um 2A. Então a gente usa um outro tipo de produto. Cada cabelo, então, tem o seu produto específico e você encontra com descontos neste mês de outubro aqui no Spa dos Caixos, no Centro de Beleza Jô Carvalho. Agora aqui uma touca de cetim bem diferenciada. Para que serve, Jô? Isso mesmo, Ellen. Essa touca é para você dormir e acordar com os cabelos maravilhosos. Então tá certo. Viu aí? Centro de Beleza Jô Carvalho. Produtos, acessórios e procedimentos para os caixos. Centro de Beleza Jô Carvalho, rua 31 de Março, Jardim dos Migrantes. Telefone 992-349918.